No ano passado, a indústria cresceu 0,6%, a primeira alta desde 2013. O setor, que gera 9,4 milhões de empregos com carteira assinada, enfrenta dificuldades para voltar a crescer de forma sustentada. Nós vamos conversar com o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, para entender essas dificuldades. Boa tarde, Robson. Boa tarde. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é a importância da indústria para a economia do país e da CNI no fomento à atividade industrial. Olha, eu acho que não é só da indústria para o país, mas é a indústria para o mundo. Se você olhar os países desenvolvidos e países que conseguem distribuir a riqueza entre a população, desenvolver tecnologia, são os países que têm uma indústria forte. Alemanha, Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul. Quer dizer, esses países têm uma indústria muito potente e sempre investiram muito na indústria. Há poucos anos atrás, o ministro da Economia da Alemanha me disse que, em 2001, a Alemanha tinha tomado uma decisão que era investir na indústria alemã, ao invés de investir em outras áreas da economia. E que essa estratégia deu certo. Que por isso, que isso deve ter sido em 2014, 2015, que por isso que até aquela data a Alemanha era um país forte, talvez o país mais forte da Europa, com mais capacidade financeira. E isso prova a importância da indústria para um país. Que desenvolve tecnologia, que gera inteligência, que dissemina pesquisas, inovações, e que dá competitividade para outros setores da economia. A nossa agricultura é muito competente, mas ela depende basicamente dos equipamentos, das máquinas, dos computadores, das previsões de tempo, dos satélites, dos insumos, adubos e produtos químicos, semente. Quer dizer, tudo isso é desenvolvido pela indústria. Então, a indústria é capaz de dar competitividade. Você olha hoje o setor bancário, por exemplo, o que nós temos do setor bancário? Equipamento de hardware e software, que é desenvolvido pela indústria de software e pela indústria de hardware. Então, esses desenvolvimentos da indústria, eles tornam o país de uma maneira mais rica, mais homogênea. E sempre que se fala da indústria, você remete a um desenvolvimento, desenvolvimento regional, as engenharias, as pesquisas na área de saúde, de medicamentos. Então, a indústria tem um papel fundamental no desenvolvimento da economia e no desenvolvimento de uma sociedade. E como que a CNA atua para fortalecer esse setor? Bom, nós atuamos de diversas formas. Primeiro, através do SENAI, nós temos muito investimento na formação e na qualificação dos profissionais. Nós temos mais de 3 milhões e 200 mil alunos entre o SESI e o SENAI no Brasil. E são alunos que estão se preparando para uma nova profissão, para uma tecnologia do futuro, para o emprego do futuro, estudando robótica, IoT e todas essas questões de novas tecnologias e de novas inovações. Essa é uma forma de atuar. A outra forma de atuar, o SENAI investiu mais de 3 bilhões de reais na construção de 28 centros de inovação no Brasil e 58 centros de tecnologia, que são centros que estão espalhados estrategicamente em diversas regiões geográficas do país, com o objetivo, claro, de ajudar a indústria a desenvolver produtos, ajudar a indústria a melhorar a competitividade, ajudar no desenvolvimento de inovações, de novas tecnologias. Quer dizer, esse é o papel do SENAI. Por outro lado, a gente tem uma atuação, junto ao Congresso Nacional e junto ao Executivo, de levar propostas para dinamizar o ambiente de negócios no Brasil, para transformar o ambiente de negócios num ambiente agradável, num ambiente que atrai investimentos ao invés de afugentar os investimentos. E também nós temos uma agenda com os organismos internacionais, com a Alemanha, com o Japão, com a China, com diversos países discutindo essa agenda de comércio internacional, de trocas, de questões tributárias, de investimentos, e também de apoios tecnológicos. Quer dizer, é uma relação internacional onde a gente procura cada vez mais inserir a pequena e média empresa num mercado globalizado. O senhor citou os centros de inovação do SENAI. A pesquisa é fundamental para a inovação tecnológica e ela vem perdendo força no país. O que pode ser feito para fortalecer a pesquisa que gera inovação? Olha, a gente tem trabalhado muito nas inovações, que muitas vezes vem através de centros de pesquisa, centros de desenvolvimento de tecnologias inovativas, e muitas vezes trabalhamos com as empresas analisando as inovações que são disruptivas, quer dizer, aquilo que vai mudar a forma de fazer, a forma de pensar e a forma de construir. E nós atuamos com a empresa fazendo, mostrando para as empresas a necessidade de investir nessas inovações, porque o mundo está investindo nisso, o mundo está desenvolvendo cada dia mais célebre, mais rapidamente. Então você tem que buscar o que está acontecendo nos mercados globais, entender o gosto e a preferência dos consumidores e fazer com que a indústria esteja capacitada a cada vez mais facilitar o consumo, facilitar o consumidor com produtos melhores, com menor preço, produtos mais competitivos. Quer dizer, é isso que nós fazemos através da nossa rede de laboratórios e da inteligência dos nossos programas. A economia brasileira como um todo vem perdendo dinamismo nos últimos anos, mas a indústria foi um dos setores mais afetados. O que pode ser feito para reverter esse quadro? Bom, primeiro, quando a gente analisa hoje, a indústria representa 22% do PIB, 2007 era em torno de 27%, 28% e mais atrás era 30 e poucos por cento. Uma parte dessa mudança é a mudança da maneira de considerar as atividades econômicas. O próprio IBGE fez alterações, modificou formas de cálculo da política econômica, isso é uma coisa. A outra coisa foi a evolução da forma de fazer os produtos. Então, muitas indústrias que eram muito verticalizadas, produziam tudo, faziam tudo, essas indústrias começaram a desverticalizar e a contratar empresas terceirizadas, as empresas especializadas em manutenção, especializadas em serviços. E isso fez com que a atividade, que antes era uma atividade preponderantemente industrial, migrasse para a atividade de serviço. Esse é um lado. O outro lado foi que nós viemos de uma economia fechada, onde você tinha pouco preparo para competir no mercado internacional e uma indústria que fornecia mais internamente. Isso fez com que a indústria, sob um certo aspecto, atrasasse o desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, o Brasil tem uma capacidade, o brasileiro, o empresário brasileiro, tem uma capacidade de recuperação muito grande. Então, hoje, a indústria de transformação no Brasil é uma indústria competitiva, uma indústria que exporta, que está participando dessa globalização. E nós temos trabalhado junto com o governo, levando propostas para melhorar o ambiente de negócios. Desburocratizar, você contratar pessoas mais facilmente, mas também você poder demitir mais facilmente, ter o apoio para desenvolvimento de inovações e de tecnologias, infraestrutura, que é muito importante para a indústria, você ter uma infraestrutura adequada. Então, tudo isso é um trabalho conjunto de uma série de projetos que se conectam e que você está procurando criar um ambiente favorável para que o Brasil seja um país que atraia investimentos na indústria, que atraia novas empresas e que faça com que aqueles que têm desejo de investir na indústria vejam no Brasil um local adequado. Quando a gente pensa em ambientes de negócios, logo entra na pauta a reforma tributária. O que uma eventual reforma tributária tem que contemplar para estimular o setor industrial? Olha, realmente o Brasil tem um problema na questão tributária e vou te colocar aqui alguns pontos. O primeiro ponto é a complexidade, a burocracia da questão tributária, que você tem 27 legislações estaduais do ICMS. A legislação federal é extremamente complicada quando se trata de PIS, de COFINS e de contribuição social sobre lucro líquido. Quer dizer, você tem um cipoal de legislações que atrapalham as empresas. Então, esse é um ponto, o primeiro ponto da reforma tributária é essa simplificação necessária, porque você hoje gasta muito apenas para calcular os impostos. Então, esse é um ponto fundamental. O outro ponto é que dentro dos setores da atividade econômica, você tem na indústria que representa 22% do PIB, só dos impostos federais nós pagamos, a indústria paga 34% dos impostos federais. E os outros setores, por exemplo, serviços paga 25%, bancos paga 16%, 17% dos impostos federais. O comércio paga também alguma coisa abaixo de 20%. Agricultura realmente paga quase nada. Então, é preciso que haja uma melhor distribuição dessa carga tributária. Não pode ser a indústria a suportar todo o peso de uma carga tributária, quase um terço da carga tributária do Brasil é custeado pela indústria. Isso não pode. Nós temos que ter uma melhor distribuição dos impostos. E depois nós temos que pensar em algumas coisas que são muito sensíveis. Por exemplo, a desoneração dos investimentos tem que ser uma desoneração completa e total. A desoneração das exportações. Hoje a gente exporta sem impostos, mas não é verdade porque a gente tem muito imposto embutido dentro dos nossos produtos que você não consegue desonerar. É também essencial que haja uma redução do custo do trabalho. Também tem que ser discutido e negociado. E você tirar o imposto da produção para colocar o imposto no consumo. Como é em todos os países, os principais países do mundo, onde o imposto é em cima do consumo e não em cima da produção. A gente vem de um ano que teve um crescimento pequeno, de 0,6%, e 2019 não está sendo um ano fácil para o setor industrial. A previsão de crescimento neste ano de uma retomada mais efetiva só a partir de 2020? Olha, a previsão nossa da CNI para crescimento do PIB este ano é de 0,9%. Essa é a nossa expectativa. Já foi melhor, já foi pior, e agora nós estamos aí num ponto que eu acho que é um ponto adequado, esse 0,9%. Eu acredito que a gente tem condições de preparar o terreno para um crescimento um pouco maior no ano que vem, no ano de 2020. Mas, certamente, não será um crescimento espetacular. Se você falar aí 3%, 4%, eu acho que é impossível. Nós temos que pensar que o ano que vem a economia pode crescer entre 1,5% e 2%, mas de maneira sustentada, de maneira organizada, e criando as bases para um crescimento sólido e sustentado a mais longo prazo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho